Bom, se você tá nessa página, é porque eu tenho certeza que você sofre aí com algum dos medos que o seu cachorro pode ter. Eu vou citar alguns aqui. Medo de chuva, medo de trovão, medo de barulhos, pode ser liquidificador, aspirador de pó, sei lá, qualquer tipo de barulho. E medo de focos. Será que seu cachorro sofre com isso? Com certeza, se você tá aqui, é por causa disso. E sabia que se você, você mesmo pode estar reforçando esse tipo de medo? Um dos grandes problemas que nós, donos, acabamos fazendo é reforçar esse comportamento inadequado do nosso cão. Como? Estourou o fogo, vamos supor, pum, aí você vai lá, ai meu amor, vem aqui, não fica com medo disso. Isso é um grande erro. Por quê? Porque você tá mostrando pro seu cachorro que toda vez que estoura o fogo, que ele demonstra algum comportamento, algum sinal de medo, você vai acabar pegando ele no colo, você vai dar atenção pra ele, você vai falar pra ele, vem aqui, fica comigo que eu vou te ajudar. E cara, não. O que a gente precisa fazer é sim um passo a passo detalhado. Passo a passo pra gente mostrar pro nosso cão que aquele barulho, que aqueles fogos, que aquele aspirador, que aquele, sei lá, que aquele medo que ele tem, não vai mais precisar ter. Então, foi por isso que eu resolvi criar um programa de aulas com passo a passo detalhado pra ensinar você, exatamente, você, pessoa comum a ensinar o seu próprio cachorro. Sim, você vai ensinar o seu próprio cão. Assim como os meus alunos, mais de 1.300 alunos já ensinaram os seus cães e muitos deles ensinaram sim, e também a resolver esse medo que eles tinham. Muitos alunos meus transformaram o medo dos cães dele em coisas normais. E eu quero que você transforme esse medo do seu cachorro em algo normal, algo que não aconteça nada. Vamos tirar esse medo do seu cachorro, tá? E o porquê que eu criei esse programa de aulas específico pra esse tipo de medo e fobia? Por quê? Muitos, muitas pessoas, muitas pessoas me pedem ainda o atendimento presencial. E o grande problema disso é que eu não tenho mais agenda pra atendimentos presenciais. Por quê? O meu foco é em ajudar os alunos online que eu tenho. E quando eu fazia os atendimentos presenciais, o meu último valor a ser cobrado foi de 500 reais. E nesse momento você deve estar se perguntando, né? E se preocupando, será que o Rafa vai me cobrar 500 reais? Pode ficar tranquilo que não é esse o valor que você vai pagar pra ter o passo a passo, pra resolver e acabar com esse medo de barulhos que o seu cão tem, tá? Então, ó, aqui embaixo vai ter um botão, um botão verde. E nesse botão você vai ter tudo, 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 tudo explicadinho lá de como você vai fazer pra entrar pra esse programa de aulas e ter esse programa de aulas aí e resolver esse problema que vem acontecendo dentro da sua casa com o seu cachorro, tá? E pode ficar tranquilo que eu não vou te cobrar 500 reais. E nem metade disso. É mais barato do que isso, tá bom? Ó, além disso, aqui embaixo nessa página tem tudo explicadinho. Se você gosta de ler, fica tranquilo. Vai ter tudo explicadinho com os textos pra você ler e pra você entender o que que vai ter, o que que você vai receber ao entrar pra esse programa de aulas. Além disso, também depoimentos dos meus alunos que resolveram os medos que os cães deles tinham. Beleza? Bom, ficou super fácil. É só você clicar aqui embaixo, nesse botão verde, que você vai ser direcionado pra uma plataforma de pagamento totalmente segura. E aí você vai escolher a forma de pagamento que você vai fazer e começar o quanto antes. E aí você vai escolher a forma de pagamento que você vai fazer e começar o quanto antes.